Alô, alunos do Descomplica! Que maravilha estar aqui com você, mais uma vez, ajudando a descomplicar a biologia. E o objetivo desse módulo é dar início a um conteúdo de biologia que muitos dos alunos acham mega difícil, mas que na verdade não é complicado, em que aqui a gente vai apresentar quais são os principais tecidos e como que funcionam as grandes funções vitais em um vegetal. Eu sei que o nome assusta, mas isso se resume, isso é o objeto de estudo da histofisiologia vegetal. Ou seja, os tecidos vegetais e o funcionamento dos vegetais das plantas como um todo. A gente pode falar que os tecidos vegetais, eles são classificados da seguinte forma. Eles são classificados em tecidos embrionários e tecidos permanentes. Onde os embrionários são chamados tecidos meristemáticos, e os permanentes, aqueles que são listados em relação às suas funções, eles podem ter o papel de revestimento, o papel de transporte, o papel de sustentação, preenchimento e secreção, sendo o objetivo deste módulo tratar sobre os tecidos meristemáticos e os tecidos de revestimento. Então, galera, não é nada demais. Basta pensar numa planta e tentar entender como que ela cresce, como que ela se reveste, como ela transporta a seiva, ou seja, como que funcionam todas essas funções em um vegetal. E assim a gente começa pelo primeiro grupo de tecidos, tecidos embrionários, que são os meristemas. Oda, oda, tecido embrionário? Aquela jaqueira ali, tem tecido embrionário? Tem. Aquela mangueira ali, tem tecido embrionário? Aquela alface? Tem, porque essa é uma grande diferença das plantas em relação aos animais. Enquanto os animais, eles têm as células-tronco, as células embrionárias, verdadeiras, somente quando eles estão se desenvolvendo, no caso das plantas, elas guardam esses tecidos embrionários ao longo de toda a sua vida, e esses tecidos são os meristemas, são os tecidos meristemáticos. Ora, ora, olha como é fácil. Se o meristema é um tecido embrionário, é lógico que ele é um tecido de crescimento, que vai garantir o crescimento da planta, a regeneração de partes perdidas, a planta pode crescer continuamente, e diferentemente de um animal, ela não morre por morte morrida, ela só morre por morte matada. Porque, afinal de contas, no nosso caso, a gente envelhece, a gente se senesse, e a gente acaba morrendo. Mas uma planta, ela pode crescer continuamente, tanto que, com certeza, árvores de 500 anos, de mil anos, porque, afinal de contas, se não vier o lenhador e derrubá-la, se não vier um raio e derrubá-la, ela vai continuar crescendo eternamente, ela vai continuar repondo as suas partes perdidas eternamente. Então, esses tecidos meristemáticos são tecidos de crescimento. Então, acompanha comigo para ver como é fácil. Se eles estão sempre crescendo, a taxa de divisão celular, a taxa mitótica, é alta ou baixa? Com certeza é alta. Tem uma alta taxa mitótica. Se é um tecido embrionário, gente, esse tecido, ele tem uma alta diferenciação, uma baixa diferenciação. Esse tecido, ele tem uma baixa diferenciação. Ué, Oda, mas ele não pode diferenciar em qualquer coisa. Pode. As células, justamente por não serem muito diferenciadas, é isso que garante que elas sejam totipotentes. É isso que garante que essas células possam crescer e originar todo e qualquer tecido vegetal. Então, as principais características desse tecido são a alta taxa mitótica e a totipotência, poder gerar qualquer célula, qualquer tecido, garantindo, assim, o crescimento contínuo das plantas. Ora, os meristemas, eles podem ser subdivididos, eles podem ser classificados em meristemas primários e meristemas secundários. E aí é o que eu te pergunto. Nós crescemos primeiro para onde? Para o alto ou para os lados? Nós crescemos primeiro para o alto. E só depois, o tempo passa, o tronco vai aumentando o seu calibre, vai aumentando o seu diâmetro, e depois crescemos para os lados. Então, uma planta, ela vai funcionar do mesmo jeito. O crescimento dito, o crescimento primário, é um crescimento em tamanho, e o crescimento dito, o crescimento secundário, é um crescimento em espessura. Vamos analisar agora, numa imagenzinha, num desenhinho bonito, como eu sempre faço, quais são os principais meristemas primários e secundários de um vegetal.